Olá, você que é profissional da saúde e quer tratar o seu paciente com o uso de plantas medicinais para regular os processos hormonais? Pois agora você tem a oportunidade. Estamos lançando a terceira turma do curso de fitoterapia para a regulação hormonal, que acontece agora em março, nos dias 21 e 22 de março, na rua Vergueiro 2949, no Vergueiro Work Center. A partir da avaliação dos pacientes, nós vamos poder interpretar adequadamente os exames laboratoriais, trabalhar a parte clínica ambulatorial e fazer também a prescrição de fitoterápicos e suplementos nutricionais para melhorar a qualidade de vida do seu paciente e fazer você um profissional de referência no contexto clínico do tratamento de doenças relacionadas ao sistema endócrino. Não perca essa oportunidade. Vem conosco. Estamos esperando por você. Até breve. Música 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 Música